Amigos da TV Recôncavo do portal Enforçagem, eu me encontro aqui na Secretaria de Educação do município de São Miguel das Matas, nós vamos conversar com o secretário Silas Ribeiro, ele vai falar sobre a jornada pedagógica, sobre o início também do ano letivo de dois mil e vinte e dois. Bom dia a todos os internautas da portal Enforçagem, bom dia Gidazio. Pessoal, o retorno das aulas, a gente tá fazendo de uma forma gradual, vai iniciar a partir do dia 14, 14 de março, iniciando com as turmas do sexto ao nono ano e, consequência, a partir de abril a gente vai começar com os alunos, na verdade, todos os alunos, presencial do sexto ao nono e de forma remota com os alunos do ensino infantil. A partir do dia quatro de abril, os alunos do ensino infantil, infantil e fundamental um, eles vão tá iniciando também de forma presencial. Com relação à jornada, a gente vai ter a pré-jornada no dia vinte e dois ao dia vinte e quatro de fevereiro, com a palestrante Adilene de Castro e no, a partir do dia sete a oito, nove de março, perdão, a gente tem a jornada presencial com todos os profissionais da educação. Isso vai ser realizado aonde? Essa jornada pedagógica e qual o horário? A pré-jornada, ela vai ser realizada de forma online, a partir das dezoito horas e a jornada pedagógica presencial vai ser a partir das dezoito horas no Clube da Barra, onde a gente vai ter um palestrante que é Joval Lacerda, um palestrante motivacional e uma equipe dos fabricantes, que a gente tem também o intuito de estar trazendo esses professores, toda essa equipe da educação de uma forma mais, como eu posso estar dizendo, uma forma mais agradável. Ok, veja bem, e com relação à educação sobre os prédios na zona rural, me fale um respeito a respeito do transporte, terá transporte para todos os alunos? Com relação à reforma, a reforma vai se iniciar, essa próxima semana de fevereiro, a partir do dia... A gente, a partir do dia 22 já se inicia, porque a gente teve o processo de licitação, então esse processo não é um processo fácil, tem as outras empresas também que entram com recurso e a Prefeitura, ela entrou através do jurídico com um parecer, para a gente poder estar dando início, mas provavelmente semana que vem, a gente tem certeza que vai estar iniciando as reformas, vai começar também de uma forma gradual, iniciando pelas escolas do Fundamental 2, para a gente já dar o suporte ao reitor desses alunos e, consequentemente, as escolas dos anos iniciais e Fundamental 1, que é a educação infantil, na verdade. Merenda escolar e transporte escolar. Transporte escolar, a gente já está fazendo o processo solicitatório, está em andamento e a merenda escolar, a gente já concluiu, está ok o processo. Então, eu gostaria que você convidasse mais uma vez os professores, todas as pessoas que fazem parte da educação para a jornada pedagógica, que é importante. Então, a gente está, eu convido todos os profissionais da educação, docentes, não docentes, para estar participando da nossa jornada, da nossa pré-jornada, como eu falei que vai ocorrer agora, dia 22, e nossa jornada dia 7. Então, quanto com a presença de todos, vai ser um evento que a gente está fazendo com bastante carinho, qualidade e para estar recebendo vocês nesse espaço, que é o Espaço da Barra, que a gente vai ter um evento totalmente diferenciado. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço e estou à disposição a qualquer momento para fazer entrevistas, o que vocês precisarem, a gente está aqui. A secretaria, toda a equipe, ela está à disposição da portal InfoSage. Ok, muito obrigado. Gildas e Cavalcante para a TV Recôncavo, o portal InfoSage. Música Música